Novembro é o mês de aniversário da Ótica e Relojoaria Pérola, 58 anos de sucesso. E para comemorar, a Ótica e Relojoaria Pérola preparou um mês de promoções. Toda a linha de joias em ouro em 15 vezes. E mais, peças em ouro selecionadas com 50% de desconto à vista. Consulte o regulamento em uma das lojas. Ótica e Relojoaria Pérola, 58 anos de tradição e qualidade. Três lojas em Birigui. Três lojas em Birigui.